livro de gênesis capítulo 12 versículo 1º se você quiser acompanhar pelo celular acompanha mas depois eu peço que você deixe o celular no modo silencioso para não tocar durante a reunião tá e durante a reunião se alguém mandar um whatsapp ou instagram ou rede social não curte não tá você vai curtir apenas deus hoje amém então vamos lá livro de gênesis capítulo 12 versículo primeiro diz assim ora o senhor disse a abrão sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei e far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei engrandecerei o teu nome tu serás uma benção e abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e em ti serão benditas todas as famílias da terra demais não eu vou ler de novo ora o senhor disse a abrão sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei e far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma benção e abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e em ti serão benditas todas as famílias da terra agora eu leio mais uma vez e você repete em seguida vamos lá ora bem alto ora o senhor disse abrão e disse pra mim fala e disse pra mim porque isso não é história não isso daqui é realidade na tua vida tá isso daqui é mais do que um exemplo essa palavra vai se realizar na tua vida agora o que é que nós queremos ou imaginamos visões como tinha daniel que enxergava de olhos abertos como se estivesse assistindo a tela de um cinema queremos entender visão como aquilo que Deus coloca diante dos nossos olhos como ele fazia com Isaías, Ezequiel, Jeremias e etc mas Deus, Deus trabalha de uma maneira muito mais simples do que você supõe ou imagina e aqui na vida de Abraão que é o primeiro homem a tomar posse das visões de Deus você vai aprender agora como que é simples a maneira de Deus preguinar você com visão visão para ser uma pessoa abençoada visão para crescer diante de Deus e diante dos homens visão para ser uma bênção não só na sua vida mas pra quem está em tua volta e pra toda tua família e parentela e vizinhança o Abraão estava com 75 anos de idade quando ele ouviu a voz de Deus e Deus imediatamente colocou diante de Abraão uma visão para ele tomar posse e você vê isso aqui no versículo 2 em diante e fartiei uma grande nação ó, já está dando uma visão para ele para ele se ver grande como nação ele é um homem sozinho, não tem nem filhos e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome ó, dando a visão de engrandecimento para ele ir tomando posse e tu serás uma bênção e abençoarei os que te abençoarem amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e em ti serão benditas todas as famílias da terra Deus colocou ali, diante dele uma visão simples, simples para ele começar a imaginar as coisas mas Deus requer para que esta visão se realize uma ação porque uma visão sem ação é só plano Deus requer uma ação preste atenção nisso e qual foi a ação que ele requereu de Abraão nesse primeiro contato qual foi a ação que Deus mandou Abraão agir Deus disse sai da tua terra sai da casa do teu pai sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei não adiantaria para ele só ficar imaginando visualizando na sua mente no seu coração ele teria que agir para que aquela visão começasse a se tornar realidade e uma visão simples que Deus deu Deus não mostrou nada para ele Deus não passou uma tela de cinema Deus não fez nenhum efeito espetacular eu quero que você entenda isso não teve terremotos não teve raios não teve trovões veja Deus simplesmente falou para ele imaginar para ele começar a ver e criar dentro dele aquela visão só que Abraão diz aqui a palavra no versículo 4 assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito e foi logo com ele e era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Arã ok ele está agindo mas não perfeitamente qual foi a ordem clara de Deus sai da casa do teu pai sai da tua parentela não é e vai para a terra que eu te mostrarei ele não tinha nada que levar o Ló o Ló era seu sobrinho a ordem foi para ele não foi para o Ló a visão foi para ele não foi para o Ló e ele por carinho por afinidade por compaixão porque o irmão de Abraão o pai de Ló tinha acabado de falecer aí o Abraão pegou o sobrinho e trouxe junto isso vai criar problemas para que Deus realize a visão dada para Abraão nesse primeiro contato porque ele obedeceu mas não 100% e aqui já começa a delinear para nós como é que Deus requer as coisas primeiro ele dá a visão mas tem que ter ação e tem que haver obediência e Abraão não cumpriu isso perfeitamente aí Deus vai dar para ele a segunda visão não será de novo uma visão como você costuma imaginar ah eu quero ter visão de Deus como tinha Daniel Jeremias Ezequiel e os demais profetas eu quero ver como Isaías via também nada disso olha não é assim que Deus trabalha comigo com você e com qualquer pessoa quando você lê na palavra essas visões espetaculares de Daniel Isaías e os demais profetas eram casos especiais de revelações futuras aqui no caso Deus está dando com simplicidade a visão para um homem comum uma pessoa comum como eu e você e Deus usa coisas comuns e simples extremamente simples para a gente começar a ver ver de uma maneira que a nossa mente o nosso coração humano entende então segunda visão de Deus vá comigo no capítulo 13 agora eu vou ler o versículo 14 nesse ponto Ló tinha se separado de Abrão e diz o versículo 14 assim o Senhor disse a Abrão depois que Ló se apartou dele ufa graças a Deus o Ló se apartou ele estava atrapalhando levanta agora os teus olhos quem aqui tem olhos levante a mão quer dizer coisa simples né quer enxergar quer ter visão de Deus levanta agora os teus olhos e olha e olha o que olha o que aonde o que e olha desde lugar onde estás levanta os teus olhos e olha e olha o que ah uma tela gigante que Deus está providenciando para você ver fenômenos especiais cenas maravilhosas não Deus está dizendo olha a partir daqui aonde você está está pegando a coisa para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente porque toda esta terra que vês olha em volta olha para todos os lados olha para zona norte zona leste zona sul zona oeste olha para sua direita para sua esquerda olha para frente e olha para trás olha para todos os lados a partir daqui porque Deus está dizendo aqui que ele vai te dar tudo isso o que você enxergar e crer é o que vai acontecer Abraão está recebendo essa visão e Deus está de novo prometendo que vai dar toda a terra para ele aí no versículo 16 Deus novamente amplia a visão e fala assim ó e farei a tua semente como pó da terra de maneira que se alguém puder contar o pó da terra também a tua semente será contada Deus no caso específico de Abraão está dizendo para ele está vendo quanto pó tem aqui quanto pó o pó está pegando na tua sandália nos teus pés na tua perna e tem tempestade de areia tempestade de pó olha quanto pó que tem nesse lugar que você está vê a visão uma visão simples você tem que ver a partir de onde você está amém nada defeitos espetaculares ou sobrenaturais de maneira que se alguém puder contar o pó da terra também a tua semente será contada vai vendo vai vendo a partir daqui de onde você está vai vendo a partir de coisas cotidianas coisas do seu dia a dia coisas da tua própria vida coisas que são extremamente simples aí Deus requer ação porque já te falei a visão sem ação é só plano não vai acontecer nada tem que agir versículo 17 levanta-te percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura porque a ti a darei essa foi a segunda visão o tempo foi passando o tempo foi passando e Abraão está esperando que essas visões se realizem aí vem a terceira visão capítulo 15 ele está meio cansado agora porque ele está esperando esperando e não se realizou nada ainda ele é abençoado ele enriqueceu ele está grande diante dos homens mas o que ele mais quer nessa vida ele ainda não conseguiu ele está triste capítulo 15 versículo 1 diz depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão dizendo não temas Abraão eu sou o teu escudo o teu grandíssimo galardão veja Deus como o teu escudo veja Deus você sabe o que é um escudo não é? podem tirar flecha dar tiro virem com lança espada bolas de fogo Deus está dizendo eu sou o teu escudo Deus está dando uma visão para você agora entende isso? uma visão que você pode entender opa Deus é o meu escudo e sou o teu galardão a tua recompensa aí o Abraão que já está cansado as visões estão dentro dele ele está agindo mas nada aconteceu ele começa a chorar a mingar com Deus porque os anos se passaram e nada ele é abençoado mas o que ele mais quer nessa vida ele ainda não conseguiu e faz parte da visão que Deus deu para ele se é para ele ser uma grande nação ele ainda não tem filhos então ele choraminga com Deus ah senhor o senhor não tem me dado semente olha para quem que eu vou deixar toda essa riqueza que eu conquistei na vida eu vou ter que deixar para o meu escravo de confiança o Eliezer que é Damasceno não é meu parente não é meu sangue não é nada porque o senhor não me deu herdeira até agora aí Deus que sabe que Abraão quer muito um filho Deus dá uma nova visão e manda ele sair da tenda acompanhe comigo o versículo 5 então o levou fora da tenda e disse olha agora para os céus e conta as estrelas se as pode contar olha agora para o céu Abraão vem aqui vou te mostrar uma coisa Abraão talvez tenha pensado agora agora eu vou ter uma visão espetacular agora Deus vai passar diante dos meus olhos coisas que eu nunca vi antes eu vou ter uma visão e ele sai da tenda e o que Deus manda ele fazer olhar as estrelas você pode olhar as estrelas eu e você podemos ver as estrelas não é e naquela parte do mundo onde não chove portanto não tem nuvens o céu é sempre aberto de noite coisa mais linda você estar naquela região do mundo e olhar para o céu e ver um céu tão estrelado parece que você está num planetário lá do parque do Ibirapuera parece que está vendo o céu e um monte de estrelas acendendo apagando piscando uma mais linda do que a outra um ao lado da outra uma visão que qualquer pessoa eu e você podemos ter olhar para o céu e ver as estrelas simples mas Deus trabalha sim a partir daquilo que você pode ver não fique esperando efeitos especiais ah eu quero ver legal Deus mostra a gente de vez em quando vê mas não é assim no dia a dia não Deus trabalha com coisas que você consegue entender Abraão conta as estrelas se é que as pode contar nós sabemos que só no sistema solar aqui há milhares e milhares de estrelas impossíveis de serem contadas na nossa galáxia são bilhões de estrelas e em todo o universo um número incontável trilhões de trilhões que nem os cientistas tem ideia de quantas são Deus está dizendo Abraão assim vai ser a tua descendência versículo 6 a ação que eu estou te falando porque ficar olhando o céu olhando as estrelas contando as estrelas tendo uma visão possível de ser entendida e ficar só nessa visão sem ação nada vai acontecer o que foi que Deus exigiu de ação e Abraão fez versículo 6 e creu ele no Senhor amém Deus está dando visões a você cotidianas muito simples a partir daqui e Deus está dizendo o que ele vai fazer na tua vida a partir daqui e eu quero que você creia nesse Deus porque não importa se você vai esperar sete semanas ou setenta semanas eu só sei de uma coisa quem te prometeu é tudo poderoso para cumprir permaneça na presença de Deus ele é o teu escuto ele é o teu galardão ele é a tua recompensa você não vai perder tempo de esperar em Deus e aqui Abraão vai crer sabe ele vai crer ele não viu nada espetacular você sabe o que está escrito na primeira carta aos corintios capítulo 2 versículo 9 as coisas que o olho não viu você quer ver coisas extraordinárias efeitos especiais com trovões terremotos relâmpagos mas as coisas que você não está vendo as coisas que os teus olhos não viram e que os teus ouvidos não ouviram e ainda não subiram no teu coração são as que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam quem ama Deus dá uma salva de palmas para o Senhor Deus tem coisas grandiosas preparadas para a tua vida e Abraão ele creu em Deus você quer ler comigo Efésios capítulo 3 versículo 20 está escrito assim ora aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos segundo o poder que em nós opera passa um traço aí embaixo no final desse versículo segundo o poder que em nós opera a visão está dentro de você a partir daquilo que você está vendo neste instante no lugar que você está aqui neste lugar como Deus fez com Abraão a visão está dentro de você o que você tem que fazer como ação crer em Deus porque ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pensamos ou imaginamos segundo o poder que em nós opera o poder está dentro de você levanta 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 do teu lugar dá um soco no ar assim e diga o poder de Deus está dentro de mim e é este poder que vai operar a visão na minha vida porque Deus porque Deus é todo poderoso e eu creio em Deus diga eu creio em Deus oh glória oh glória isso é para quem crer isso é só para quem crer isso é só para quem crer oh glória vamos aplaudir ao nome do Senhor senta ele recebe essa visão num momento de muito abatimento e desânimo espiritual aí Deus vai dar a quarta visão para que todos realizem mas ele vai ver isso de longe porque ele está cansado você compreende finalmente ele se tornou pai o seu herdeiro nasceu Isaac já é um mocinho e Deus pede uma coisa para Abraão você conhece a história e Deus quer que Abraão dê o que ele mais desejou nessa vida toda o que mais ele esperou durante 25 anos na presença de Deus 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 quer que ele entregue o Isaac e Deus diz vai para as montanhas de Moriá e naquela montanha que eu te mostrar ó a visão simples não montanha mas aquela que o Senhor te mostrar você vai me dar o seu filho Isaac como holocausto você sabe o que é um holocausto o holocausto ele vai além do sacrifício porque o sacrifício é sangrento é cruento já é terrível mas depois de sacrificar a vítima de sangrá-la no holocausto se coloca fogo até que a vítima seja consumida e se torne apenas fumaça e cinzas é isso que Deus quer que Abraão faça e Abraão vai ele já teve a visão terrível agora Deus está querendo que eu sacrifique o Isaac é uma visão terrível essa mas ele obedece ele sabe que tem que obedecer e ele vai mas a visão dele é de longe é de longe ele vai ter que chegar no íntimo dessa visão então eu quero que você vá comigo no capítulo 22 de Gênesis nós vamos ler a partir do versículo 4 está escrito assim ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe ter de longe ter a visão de longe achar que a visão é uma coisa muito longe isso não resolve você achar que a tua visão está muito longe de você e você ficar observando a visão de longe aquilo que você mais quer na vida você fica achando que está longe demais de você Deus aqui está para materializar tudo o que ele fez Abraão ver até agora através de coisas muito simples agora ele está olhando de longe ele vai ter que entrar em ação ele vai ter que chegar mais perto vamos ver a partir do versículo 9 e vieram ao lugar que Deus lhe dissera e edificou Abraão ali um altar ó ele chegou perto ele está na visão agora e pôs em ordem a lenha coisas ali que estavam ao seu alcance pedras lenha e amarrou Isaac seu filho que está ali do lado e denou sobre o altar em cima da lenha estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho a lenha que está embaixo do Isaac é para depois colocar fogo após sangrar o filho ele está pronto para executar o que Deus queria mas aquilo era apenas uma prova Deus não quer sacrifícios humanos Deus abomina sacrifícios humanos Deus quis que Abraão se convencesse do que ele era capaz de fazer por amor a Deus porque Deus já sabia que Abraão iria obedecer Deus não precisava ele conhece o passado presente futuro ele já sabia que Abraão chegaria ali no altar Deus já sabia o Abraão é que precisava saber até que ponto ele estava disposto a servir a Deus ele poderia recuar poderia desistir e dizer isso eu não faço mas Abraão tinha que saber quais eram os seus próprios limites Deus Deus quer que Deus quer que Abraão descubra até onde ele pode chegar na sua fé e no seu amor a Deus e ele vai até o fim quando ele está para descer o cutelo ele ouve atrás vindo do alto a voz do anjo do Senhor dizendo Abraão não faças mal ao menino agora eu sei que temes a Deus e não me negasse o teu filho o teu único e Abraão olha para trás na direção da voz e ele não vê ninguém ele vê só um carneiro amarrado amarrado com a própria lã no mato no espinheiro aqui não é uma figura de Jesus Cristo que vai substituir o Isaac para que Isaac não seja morto é Jesus ali representado nesse carneiro então Abraão pega aquele carneiro e oferece em sacrifício e em holocausto no lugar do seu filho Isaac e aquele lugar ficou sendo chamado Yavé-Giré que significa o Senhor proverá Deus proverá aí o anjo do Senhor versículo 15 vamos ler vamos ler então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse por mim mesmo jurei diz o Senhor tem alguém acima de Deus? as pessoas costumam dizer eu juro por Deus não é? porque Deus está acima da gente apesar que Jesus proibiu todo tipo de juramento mas na época de Abraão as pessoas juravam muito e o próprio Deus vai fazer um juramento eu juro por mim mesmo por quê? porque não tem ninguém acima dele eu juro jurei diz o Senhor por quanto fizeste esta ação atenção atenção desde a primeira visão Deus requer ação porque visão sem ação sem ação é só plano não vai acontecer nada por quanto me fizeste esta ação e não me negaste o teu filho o teu único que deveras te abençoarei ah mas há tantos anos atrás talvez 37 anos atrás agora talvez 40 anos atrás agora Deus já tinha falado que iria abençoar Abraão e fazer dele uma grande nação foi a primeira visão mas agora está sendo realizado agora com a ação de Abraão Deus está dizendo que deveras te abençoarei essa palavra deveras significa de verdade porque veras vem do latim verdade deveras te abençoarei quer dizer de verdade te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar viu que a visão foi ampliada viu que a visão foi ampliada e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos e em tua semente serão benditas todas as nações da terra tudo igual a primeira visão só que tem quarenta anos aqui mais ou menos entre a primeira e esta quarta visão mas as palavras são idênticas Deus está falando a mesma coisa só que agora é de verdade mesmo porque que agora vai possuir de verdade final do versículo dezoito explica Deus fala por quanto obedeceste a minha voz enxergar as coisas a partir de simples grãos de areia que estão na praia do mar enxergar as coisas a partir das estrelas que qualquer um pode ver enxergar as coisas a partir de onde a gente está a direita a esquerda a frente e atrás e principalmente além da ação obedecer está pegando a coisa a obediência sabe por que amados Tiago escreveu na sua carta que a fé sem obras é morta a visão sem ação é morta também é a mesma coisa ah eu creio eu creio mas você não age a gente diz para você faça a campanha venha já pensou se o Abrão falasse para Deus Senhor eu já fiz sete semanas de oração e nada já fiz setenta semanas de oração e nada eu já fiz setecentas semanas de oração e nada eu não quero mais você está pegando a coisa permanecer na presença de Deus perseverar e crer e principalmente obedecer e quando obedecer agir venha está chovendo tem greve trânsito terrível aconteceu aí que tem partes da cidade sem luz temporais eu vou de qualquer maneira eu vou de qualquer jeito por que? porque eu creio porque o poder de Deus está dentro de mim e o poder agora está dentro de você você está pegando isso realizar o que você quer é o poder de Deus dentro de você e o poder de Deus opera dentro de você através da tua ação e da tua obediência quando você obedece a coisa acontece diga quando eu obedeço assim acontece preste atenção quando você obedece a coisa acontece quanto tempo Abraão esperou? muito mas tudo que Deus prometeu ele cumpriu você tem promessa de Deus quem tem promessa de Deus aqui? não desanima não viu? não desiste não eu sei que tem dia que você está meio borocochô você está meio abatido abatida sem vontade sem ânimo parece tudo tão difícil não? parece que Deus está demorando demais não é? ó Deus não demora não Deus ele está colocando você em muitas provas Deus Deus está acompanhando cada passo Deus sabe cada pensamento e ele quer que você confie nele que você comece a agir pela fé viver pela fé andar pela fé fazer tudo pela fé e sempre crendo em Deus e quando a gente crê em Deus a gente obedece ó quando a gente crê em Deus a gente tem temor e dá medo fazer as coisas que Deus não se agrada é ou não é? quando você começa a fazer tudo do teu jeito enfiar os pés pelas mãos quando você acaba fazendo até coisas que não deveria fazer é porque você não está mais obedecendo ao Senhor você não está mais tendo Deus como seu escudo e galardão você quer resolver de sua maneira mas quem vai resolver é Deus aconteça o que acontecer Deus não vai falhar com você está pegando essa palavra profética aconteça o que acontecer Deus não vai falhar com você porque Deus nunca falhou e nunca falhará Deus nunca mentiu e Ele nunca mentirá por isso que Ele é Deus tudo o que Ele te prometeu preste atenção em mim tudo o que Ele te prometeu Deus está fazendo agora para você Deus está fazendo neste instante a partir daqui para a tua vida para a tua casa para o teu trabalho para a tua família para os teus negócios porque Ele é o teu escudo e o teu galardão quem espera em Deus sempre vai ser recompensado agora veja como Deus ainda hoje trabalha através de coisas simples que Ele nos dá como visão Jesus quando estava aqui na terra e acredite ou não Jesus é Deus e eu sempre digo de uma maneira bem didática porque que Jesus é Deus apesar que você acha que Ele é só o Filho de Deus muitos talvez você não mas muitos acham que Ele é só o Filho de Deus mas eu sempre pergunto o filho do macaco é? vamos lá o filho do macaco é? todo mundo bem alto o filho do macaco é? o filho do ser humano é? bem alto o filho do ser humano é? e o filho de Deus é? então vamos dar uma salva de palmas para o nosso Deus e o nosso Deus quando estava aqui na terra o nosso Deus Ele disse assim de uma maneira simples para todo mundo pegar a visão Ele disse eu sou a porta é difícil para você imaginar uma porta? hã? qualquer um de nós aqui até uma criança se eu perguntar para minha netinha que está ali a Jorginha meu amor te amo aquela menina linda se eu perguntar para ela o que é uma porta ela vai me mostrar uma porta se eu falar eu não sei o que é uma porta você teria alguma porta para me mostrar? aí a minha netinha vai falar é vovô isso aqui é uma porta hã? quando Jesus disse eu sou a porta é uma visão que você consegue enxergar e aí Ele diz quem entrar por mim salvar-se-á aí você tem que crer na visão se eu entrar por Jesus por essa porta eu vou ter a salvação aí precisa da ação não é? porque só ter a visão de que Jesus é a porta e não agir você vai continuar do lado de fora e não vai ser salvo se você agir Ele está dizendo que entrar por mim salvar-se-á e entrará ó é linda essa palavra e sairá e achará pastagens em outras palavras Jesus Cristo não vai te prender Ele está dizendo eu não vou te escravizar eu não vou te trancar se você entrar por essa porta você vai ser salvo você vai entrar você faz parte você está dentro e mesmo que você ande por aí você vai continuar sendo salvo e eu como sou o bom pastor ainda vou te dar as melhores pastagens eu vou te conduzir a pastos verdejantes e águas tranquilas vamos ficar todos de pé então Deus trabalhou assim com Abraão e Jesus o nosso Deus trabalha assim conosco eu sou a porta qualquer pessoa qualquer pessoa a porta está aqui consegue ver pela fé consegue ver a porta Ele é a porta da salvação quem entrar por mim o que acontecerá será salvo e entrará vai fazer parte do reino e vai ter liberdade para andar por este mundo conquistar as coisas ter uma vida abençoada como Deus falou para Abraão percorre toda esta terra porque eu vou dar para você aonde você for eu estarei contigo e sairá e achará pastagens o que é que uma ovelha precisa? pastagens se não morre de fome e vai achar pastagens você não vai mais ficar na seca nem na fome nem na miséria você vai ter vida abundante porque Ele é poderoso para fazer abundantemente mais além daquilo que pensamos ou imaginamos segundo o poder que em nós opera quando você entra pela porta o poder entra em você o poder fica dentro de você então esta visão é simples mas se você tomar posse e agir você vai conquistar a tua vida será abençoada liberdade ó eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser mas eu não faço aquilo que eu sei que Deus não gosta eu não vou fumar eu não vou beber eu não vou me drogar eu não vou jogar não vou fazer coisas erradas eu tenho liberdade mas eu não vou fazer ué o que me impede de fumar um cigarrinho de maconha fala sério mas eu não quero imagina eu sou livre eu posso dizer não para as drogas eu posso dizer não para a bebida entendeu isso? ele te propõe liberdade total se você entrar pela porta ele te propõe abundantemente mais muito mais além daquilo que você pode imaginar muito além daquilo que você supõe aquilo que você quer você escreveu um pedido de oração e entregou para minha filha Bianca isso é o que você quer mas o que eu tenho para você diz o Senhor é infinitamente mais e maior do que você pediu eu posso imaginar é muito mais teu pedido é pequenininho demais o que eu tenho para você é abundantemente além é muito maior infinitamente maior a tua bênção preparada por Deus vai atravessar a tua vida vai atingir a tua descendência vai alcançar as pessoas a tua volta o que é que ele prometeu? ser tu uma bênção você a tua vida vai ser uma bênção a tua vida é a bênção você é a bênção ambulante você é a bênção que anda quem está tomando posse da glória a Deus bem alto quem está tomando posse da glória a Deus bem alto isso dá glórias a Deus toma posse passou João Ribe eu quero entrar eu sou a porta qualquer pessoa que entrar por mim salvar-se-á quando Jesus disse isso a porta está aberta para quem quiser entrar para quem quiser quem quer levante a mão ah eu quero mas pastor como é que eu vou saber que eu entrei mesmo como é que eu vou saber então entra entra agora pela fé como você nunca entrou em toda a sua vida pastor eu não sei se eu sou uma pessoa salva eu não sei se eu morrer agora se eu vou para a glória ou se eu vou para o Hades eu não sei se a trombeta tocar nesse instante se eu vou ser arrebatado ou se eu fico para a grande tribulação eu não sei então entra pela porta porque a garantia é do Senhor e Ele não mente quem entrar por mim salvar-se-á então eu pergunto agora quem aqui quer entrar pela porta e receber Jesus como o único suficiente exclusivo eterno salvador ergue a mão bem alto mais alto que você puder pastor eu quero entrar para tomar posse eu quero entrar para ter uma vida abençoada abundante uma vida liberta uma vida transformada uma vida de fartura então ergue a tua mão para o céu e quem ergueu as mãos vem aqui para frente por favor porque Jesus disse entra olha a ação entra a ação é entrar ficar só olhando a porta não resolve ficar só olhando a porta que linda mas ficar só olhando não resolve vem e entra oh glória vamos aplaudir mais ao nome do Senhor por cada vida que está chegando vamos aplaudir mais fico tão feliz e Deus também olha quanta gente que veio muita gente até já se ajoelhou aí na frente quero chamar você que diz assim pastor eu já entrei aí depois eu saí né porque eu tinha liberdade e eu fiz umas bobagens umas besteiras das quais eu não quero nem falar mas que Deus sabe e eu quero pedir perdão para Deus eu quero que Ele restaure a minha vida tá bom não precisa contar nem para mim o que foi que aconteceu o que interessa é que você ouviu esta palavra e quer entrar pela porta então vem vem para cá pastor João Ribe eu quero eu ando fraco na fé eu ando assim meio abatido abatida desanimado desanimada vem aqui para frente em nome de Jesus vem para cá ninguém quer saber da tua vida ou de qualquer detalhe da tua vida o que Deus sabe é só com Ele e você só que Ele quer que você venha aqui para te transformar para te abençoar e você que não é de igreja nenhuma que história é essa de ficar visitando uma aqui outra ali o que foi que Deus te falou hoje se é que você tomou posse do que Ele disse a partir daqui aonde você está se você não é membro de igreja nenhuma eu vou te ligar aqui e é a partir daqui que Deus vai te abençoar todos que não são membros de igreja nenhuma vem aqui para frente por favor porque Jesus disse o que ligares na terra será ligado no céu eu vou te ligar aqui nesta igreja vem para cá vem para cá vem para cá isso vem vem para cá quem mais quer vir venha vem para cá pede licença e vem pede licença e vem e deixa eu falar enquanto você está vindo eu quero falar com quem está assistindo pela TV ou ouvindo pela rádio Feliz FM ou outra emissora de rádio ou pelo youtube.com barra joanribi quer se entregar se render voltar integrar quer entrar e ter liberdade quer ser livre de verdade e vida abençoada você que está assistindo ou ouvindo a distância se possível aonde estiver se ajoelha ao lado do teu rádio ao lado do teu televisor ao lado do teu computador e se você está em trânsito eu sei que não dá para ajoelhar então Deus está te vendo coloque a mão sobre o teu peito na altura do coração que nós vamos orar quem está em hospitais presídios faça isso também se puder se ajoelhar se ajoelhe quem não puder fica do jeito que está mas coloque a mão sobre o peito na altura do coração e você que veio aqui para frente parabéns glórias a Deus pela tua vida ele vai te purificar fique tranquilo fique tranquila ele agora vai limpar todos os teus pecados apagar o teu passado ele vai te limpar de vícios e tudo que te atrapalha ele vai limpar a tua mente a tua consciência o teu coração o teu corpo ele vai te purificar agora quando a gente terminar esta oração você não será mais a mesma pessoa a igreja por favor estenda a mão na direção de quem veio aqui para frente e está chegando mais vamos aplaudir ao nome de Jesus quem mais quer vir aproveita que a porta está aberta quem mais quer vir aproveita que a porta está aberta coloque a mão assim sobre o teu peito sobre o coração e ore comigo desta maneira meu Deus e meu Pai diga com fé meu Deus e meu Pai a partir daqui eu entrego a minha vida ao Senhor e peço o perdão dos meus pecados apaga as minhas iniquidades e eu entro pela porta e quero estar dentro com liberdade com livramento com fartura eu quero fazer parte do teu reino e ter essa certeza no meu coração e por onde eu andar eu vou encontrar as tuas pastagens porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará meu Deus bendito perdoa todos os meus pecados e escreve o meu nome no teu livro santo o livro da vida e junto com o perdão me dá agora a certeza e a alegria da minha salvação porque eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único suficiente exclusivo e eterno salvador para todos sempre amém amém